Não para não, tira o pé do chão, tira o pé do chão, derruba tudo aí, vá! Tantas decepções eu já vivi, aquela foi de longe a mais cruel O silêncio profundo e declarei, só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim, injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim, mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer, ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir Que você me adora, que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora Diz aí, que me acha foda Lindo demais Não espere eu ir embora pra perceber Vai, 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 vai Joga a mão pra cima Lindo demais Meu Deus do céu Perceba que não tem como saber Sou só os seus palpites na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Desculpa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer, ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho pra vocês Coloca as mãozinhas em cima e sai do chão Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Diz aí Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Vai, 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 vai Diz aí Diz aí Diz aí Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Diz aí Diz aí Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Vai Legenda Adriana Zanotto